Com as enchentes no Rio Grande do Sul, o Potiguares tem se mobilizado com pontos de arrecadação para envio ao Estado. E se você quiser ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a LBV, a Arquidiocese de Natal e o Diretório Central dos Estudantes da UFRN estão arrecadando doações. E no Portal da Tribuna do Norte você confere como e onde doar. E a gente volta já já após a vinheta da 2A Incorporações. O Jornal Impresso da Tribuna do Norte traz hoje como destaque o secretário da Administração Penitenciária do Estado, que admitiu ter encontrado um dos líderes da facção criminosa do Rio Grande do Norte. O encontro aconteceu em janeiro do ano passado na sede da Polícia Federal com José Quimps Pereira de Araújo, mais conhecido como Alicate. Foi destaque também no Jornal da Manhã da Jovem Pan News Natal, emendas parlamentares. O tom subiu e a pressão continua diante do governo do Estado, que ainda não fez o pagamento. Esse valor que está gerando o impasse e que está colocando os próprios parlamentares numa situação difícil perante os municípios, perante a sua base, que ele destinou essas emendas. Mais informações você encontra no Portal da Tribuna do Norte, nas plataformas do Sistema Tribuna e ainda hoje, na segunda edição do Drops News. Legenda Adriana Zanotto